Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Classicos Hoje vou trazer um classicão do Super Nintendo, beleza? Joguinho da vez, F-Zero Esse jogo aqui foi sugestão do Wii 2018 e do Black Time Valeu amizades aí por mais uma sugestão de jogo É o seguinte, vou trazer esse joguinho aqui e vou tentar zerar na dificuldade normal, beleza? Vamos aqui, Grand Prix, certo? Temos 4 navezinhas para escolher, certo? Temos a Blue Falcon Temos a Golden Fox O Ganso Selvagem Wild Goose E temos a Fire Stingray, certo? Eu vou jogar com o nosso Blue Falcon, tranquilo? Vamos lá Temos 3 ligas aqui para a gente jogar Vamos começar primeiro na Liga Guerreiro Aí aqui temos a dificuldade, certo? Temos a dificuldade Iniciante Standard, que é a dificuldade padrão E o Expert Vou jogar na Standard, beleza? Que já é bem difícil, cara É o seguinte Se inscreve aí no canal Deixa o joinha E compartilha o vídeo com algum amigo, beleza? Já comecei errando aqui a saída Mas vamos lá Cada torneio tem 5 pistas, certo? E a nossa meta aqui É pelo menos chegar em terceiro Em cada corrida, tranquilo? Esse primeiro campeonato dá para a gente passar de boa Assim eu espero Mas o último torneio, cara O torneio King É embaçado É difícil Vamos lá Apertando o botão L ou R A gente consegue fazer as curvas mais fechadinhas Beleza? Cada volta a gente ganha o Nitro Apertando o botão A A gente solta Certo? Vai usar bastante isso Vamos lá Cara, e olha A sensação de velocidade Que esse jogo transmite, cara Isso aqui foi uma revolução para a época Eu joguei demais esse jogo Joguei em locadora mesmo Locadora do Moisés aqui Que era meu vizinho, cara A gente jogou bastante esse jogo Eu, eu, sinceramente Eu nunca vi ninguém zerar esse jogo no Hard não No Expert, no caso Só, eu só consigo zerar esse jogo no normal No Expert, cara É muito difícil Pode ser Pode ficar aí como uma sugestão Quem sabe uma live futuramente Tentando zerar ele no Expert Passando bastante raiva É isso aí Vamos lá A cada volta Você vê ali que Ao lado do Rank 1, né Que é a minha posição Tem Safe 7 Vou passar Agora Safe 5 O que significa que Eu tenho que chegar Pelo menos em 5º Na 2ª volta, certo? Quando for a última volta Você vai cair para 3º Ou seja Vai ter que chegar no mínimo Em 3º Em cada corrida Beleza? Vamos lá Tranquilão, ó Ainda tenho 2 nítulos Estou conseguindo administrar bem aqui Vamos lá Faz a curva Se eu gosto de soltar o acelerador Apertar o R ou L E assim fazer a curva fechadinha Beleza? Beleza? Mais um litro Você vê que o Safe ali Já está número 3, né Do lado esquerdo Do lado direito ali A gente tem a barra de Life Nossa velocidade embaixo E abaixo da velocidade Temos o tempo Que a gente está fazendo Aqui na pista Beleza? Isso aí Vá E a trilha sonora Nostálgica demais, cara Muito boa Muito boa mesmo Show de bola Primeira pista Ok Vamos lá Pau no gato Aqui Pau no gato Segunda fase Big Blue Como se fosse No Grande Lago Né? Acertei a saída Beleza? Estou com o Life Cheio Não sei se eu falei Na primeira pista Mas aquela Partezinha Brilhando ali Serve para recuperar Nosso Life Beleza? Vamos lá Filho Esse cara Está em primeiro aqui Esse cara é o que tem A maior aceleração Das quatro naves Opa Vamos lá Filho Ficar na cola dele Aqui Essa parte aqui Derrapa um pouquinho Show de bola Vou ficar no seu No seu cangota Aqui, cara Vamos lá Beleza? Faltam quatro voltas Faltar um nitrozão Aqui Já para passar ele Deixar as truxas Para trás Vamos lá Algumas curvas Eu gosto de fazer Apenas soltando O acelerador Fazendo assim E apertando E outras Soltando e apertando Ainda o L ou o R Certo? Ele faz bem fechadinho Qualquer vacilo O cara está aqui Na sua cola Show de bola Três voltas Vamos lá Cara Cada pista Tem uma trilha sonora Isso é muito bom Vamos lá Os retardatários Aqui Estrouxão Ficando com todo mundo Para trás Essa curvinha Bem fechada Show de bola Tem umas pistas Aqui que tem um monte De cotovelo De curva Cotovelo Aquelas curvas Que é bem Fechada mesmo Penúltima volta Vamos lá Vamos lá Estou indo muito bem Show de bola Qualquer batidinha Que eu der aqui O cara já Vai colar em mim Então Vamos ver se eu consigo Ir de boa Meu life Tá cheio Curvazinha de quina Cheio de bola Metei um nitro Esse carinha Piscando aqui Se você piscar nele Ele explode Vira bastante life Tacionável Então é feita ele Vamos lá Última volta Estou indo tranquilão Aqui por enquanto Vamos lá Show de bola Olha aqui filhão Curvinha fechada Aquina Beleza Partizinha do lago Show de bola Aí ó Primeirão E ganhei mais uma vida Eu não falei A gente tem aqui Aquelas navezinhas Ali embaixo A gente vai Ganhar vidas Se a gente chegar Acima da posição mínima Ou Acabar nosso life A gente perde a vida E tem que começar De novo a corrida Se perder todas as vidas Já sabe né Game over Vamos lá Essa paz aqui já Para de bater em mim filho Olha essa curva O tuvelão né cara Para de bater em mim filho Essa navezinha verde É a que tem mais life Será que é por isso Que ele está batendo em mim Esse trouxa Passar dele agora Essa curva aqui Eu gosto de ficar Soltando e apertando De acelerar Bate demais hein Nessa primeira volta Dar uma recuperada aqui ó Cara esse cara está Passando dos limites Aqui Deixar ele para trás Opa Deixou de bola Curvinha fechada O verdinho estava Enchendo o saco ali Beleza Tranquilo Curvinha de boa Curvinha de boa Curvinha de boa Curvinha de boa Tranquilo Dar mais uma recuperada Aqui no life Esses retões é bom Para soltar tubo Deixar esse tubinho guardado ali Caso alguém passe de mim Eu uso Se não Vou ficar aguardando Beleza Aqui ó Curvinha fechada Deixou de bola Vamos lá Aqui filho Bora Beleza Isso Tranquilão Tem life aqui ó Olha o garotão que exploda Bati nele só para vocês verem Primeiro mesmo Estou com muito life Ele exploda e joga você para longe Faz aqui a curvinha filho Isso Pelo menos essa curva Estou acertando Bati demais Vou ter que soltar um nitro Pegar uma distância confortável Aqui desse trouxa Beleza Ah não Errei a curva ali Toma Nitro Beleza A última volta hein É hora da verdade Cheio de bola Vamos lá Vamos lá A curvinha do mal aqui ó A curva é Embaçada Está tranquilo Estou em primeiro Ainda tem um nitro Se alguém passar de mim Então Estamos Relativamente Tranquilos aqui Beleza Última curva fechada Vou soltar um nitrão aqui ó Show de bola Primeirão Pelo menos as três primeiras corridas eu Estou ganhando né Estou indo bem Ah essa pista é chata É o vento da moto Essa pista é o seguinte O vento fica te empurrando Se eu ficar reto Ele vai me jogar Para a lateral aqui Então a gente tem que andar Meio que de lado Cara Ela é uma das piores pistas do jogo Essa daqui Nos outros torneios Ela ainda é mais difícil Ela fica te jogando Para a lateral da pista Beleza Tirar pelo menos em terceira aqui É complicado essa daqui Mar Filhão Beleza Estou com o nitro Vou esperar para usar na hora certa Certo Beleza Mais um nitrozão aqui na pista Ô meu filho Não faça isso comigo não Filho Ah droga Olha como eu estou batendo aqui É embaçado velho Essa pista Essa pista é embaçada Tem que passar pelo menos Em sétimo Nessa próxima volta Só que aqui a gente quer pelo menos O terceiro lugar né Bora filho O meu life está muito baixo Estou com um life muito baixo Vou soltar um litro aqui Beleza Passei um trouxa Se a gente Pega esse segundo lugar aqui Beleza Tem esse aqui o negócio Beleza garoto Olha o primeirão ali Não Sai filho Sai filho Preciso de life Cara Essa chegada aqui vai ser Com emoção Viu Beleza Usei o nitro Vou usar outro Vou usar outro Não quero nem saber Agora aqui eu preciso Acertar esse nitro aqui Ah errei Vão passar de mim Passou Ah Beleza Se eu acerto aquele nitro Eu ganhei outra vida Muito bom Se eu consigo pegar aquele nitro Eu chegaria em primeiro Silence Beleza Última pista do torneio Show de bola Acertei a saída Essa é bem quadradinha As curvas dela Ali é um atalho Entre aspas Porque ali tem um monte de mina Então não indica ir por lá Vai ir por aqui mesmo Olha como são quadradas Essas curvas Show de bola Fiz perfeito aquele S ali Beleza Esse daqui também Ótimo Primeira volta Foi muito bom Vamos lá Não vou pelo atalho Acertar o pulinho aqui Se cair fora Da pista Eu morro na certa Viu Então tenta acertar o pulo aqui Beleza Deixa eu rolar Mais uma volta Primeirão Não vou usar os nitros Vou deixar eles guardadinhos ali Se alguém passar de mim Eu uso Vou deixar eles guardados Agora eu vou ter que usar Eu errei o pulo ali Muito rápido Essa pista aqui Não é muito boa Para você usar nitro Não A não ser na reta As curvas dela São bem Zoadas Essa terceira volta Já Dei bastante erro Aqui Penúltima volta Sai filho Olha o S Beleza Olha o outro S Sai filho Olha que bandido Vocês viram isso De repente ele foi para cima de mim Me deu uma pancada Que danado Beleza Show de bola Vamos lá Beleza Tranquilão Beleza Primeiro torneio Ok Agora o chato é que vai ter Que vai passar o tempo Em todas as pistas E a gente vai perder tempo Aqui Não sei se eu dou um corte Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte aqui E a gente volta Para começar o próximo torneio Beleza Se eu dar um corte A gente já volta Beleza Tranquilo Acabamos aqui Acabou aqui Cinco pistas Tudo ok Vamos lá Vamos agora para o segundo torneio Vou continuar com a Blue Falcon Certo Liga Queen E dificuldade padrão Vamos lá Vamos para a Multicity Agora ela já está modificada Show de bola Vamos lá Aquelas duas vidas que eu ganhei Eu já perco Já volto Com duas vidas Infelizmente Deveria acumular Enfim Vamos lá Vai filho Para de bater em mim Já tem essa curva Já tem essa curva aqui Que não tinha antes Nessa pista Tem esses saltos aqui também Mas o restante Da pista é igual Mesmo traçado Beleza Vamos lá Vamos lá Cheio de bola Filhão Opa filho Erra não Erra não Eu só tenho o Nitro Um local terrível Aqui Beleza O bichinho vai explodir Olha aqui Beleza Life is on full Faltando três voltas Tudo tranquilo Por enquanto Vamos lá Cheio de bola Aqui filho Beleza Ok Tranquilão Essa primeira pista Ela é bem Tranquila Vamo lá Aqui Cheio de bola Olha o carinha brilhando ali Foi pela esquerda Vamo pela direita Vamo lá Cara É perto de mim Beleza Fazer cruzinha no padrão Soltar um litro aqui Última volta Só completar aqui o Life Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá E droga Opa Bichinho brilhando ali Sai de perto Beleza Faz a curva Soltar um litro E Foi Beleza Suando aqui Primeira pista Ok Porto Tal Tranquilo Vamo lá Nada Nada Perdi o controle Aqui A concentração No caso Opa Opa Vamo recuperar aqui Essas Essas posições Aqui Controla não Beleza Tá Vamo lá Puxa de bola Foi Quarto Terceirinho ali Pegar primeiro você Vermelhinho Esses bichinhos aqui Ficam puxando a gente Então Ah Isso Com a curva Aqui já vou soltar o litro Passar desse trouxa Ah Não Filho Vou soltar outro aqui Beleza Deixa de bola Ó Ele passa pelo cara E não explode Ó Agora Olha a gente Não tem nem Desculpa Tá muito roubado Isso Quero primeiro lugar Essa pista Dá pra chegar em primeiro Tranquilo Beleza Bola Os imãs Beleza Garoto Isso Vamo lá Primeirão Deixar esse trouxa pra trás Encher o life um pouquinho Isso Não consegui esquivar dele Fica vindo pra cima Cara Sai Beleza Isso Show de bola Falei Essa pista dava pra ganhar em primeiro Eu sempre ganho em primeiro Fiz 10 mil pontos Mais uma vida Red Canyon 1 Vamo lá Isso Filho A pena que essa nave Blue Falcon Ela não tem uma arrancada tão boa Aceleração no caso dela Vai ter uma velocidade final legal Mas a aceleração E se é Não é Não é das melhores não Opa Pula Não Cara Vocês viram isso O verdinho Filho da mãe Me trollou Velho Perdi uma vida Cara Que danado Sacanagem Isso aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Filho Beleza Deixa eu pular Deixa eu pular em paz Cara Aqui Filho da mãe Jogou pra fora Ah velho Perdi uma vida Já não vai ser um zero antes de você morrer aqui Zero antes de você morrer em jogo de corrida Vamo lá Vamos embora Errei Ah errei o pulo Se você colocar pra baixo A nave ela demora um pouquinho de tempo a mais no ar Inclusive vai ter uma fase no no último mundo No último não No último no torneio Que é necessário a gente segurar pra baixo Eu jogava nela e não conseguia passar desse pulo e não entendi o por que Depois eu aprendi que é segurando pra baixo E o jogo não te ensina isso Tem que Tem que descobrir na Na tora aqui Na garra Ok filho Beleza Opa Já colaram aqui Duas voltas Life cheio Primeirão Vamos bem Estamos bem Como se diz na fórmula Eu faço a curva Subir na zebra aqui Vamos embora Epa Bater na zebra não É só subir nela Se bater na zebra é pior Beleza Última volta Carrinho brilhando Tchau Beleza Oi Tchau Não filho Vamos ter que Usar meus nítulos Beleza Tranquilão Show de bola 16.800 pontos Quase ganhando outra vida E a fase do gelo Beleza Essa é relativamente Tranquila também É bem curtinha ela Tem essa curva aqui Chata Eu vou parar de dizer que é tranquilo Vou parar de dizer que é tranquilo Tá dando as aulas Só tenho ouvido agora Dá ruim aqui Dá ruim esse negócio Vamos lá Sai Nada Essa navezinha Vem tá com alguma Coisa comigo aqui Bora Beleza Terceirão Gosta de jogar o cara Pra fora da pista Ó pra isso Não Aí eu bato E eu só fico sendo jogado Pros lados E ela não Beleza Bem justo Isso Muito roubado Tô com medo Ali de pular E me jogarem pra fora Só tô com ouvido Passar dele aqui Beleza Cheiro de bola Não teve ninguém pra bater em mim agora Agora Cuvinha fechada E nita Isso Beleza Duas voltas Dá pra me ter Completado meu life Ali Mas Eu quero que dar aqui Beleza Quase que eu caio fora Tem que cuidar daqui Nesses pulos Beleza Cuvinha ok Cheiro de bola Beleza Vamos completar aqui o life Ou o que der Tô com dois nitros Beleza Faltar um nitro aqui nessa reta Beleza Estão indo bem Eu acredito que Ganhamos Sem maiores problemas Aqui Até pra soltar o nitro Opa Mais um vidinho Vamos lá Uma pista White land Dois Essa tem um pulo Vamos lá Duas vidas Pra gente passar Dessa pista Acredito que Vai dar bom Vamos lá Nossa Isso é A gente vai parar de bater em mim Essas curvas aqui Fechada Fechada Eu sei Ah não É aqui Se não colocar pra baixo Você não passa Tem que colocar pra baixo Aqui nesse pulo Tá Primeirão Meito o guardadinho Beleza Essas curvas aqui são É isso Eu faço cortando ela mesmo Aqui Quero nem saber Soltei até um nitro aqui Fiquei com medo De Eles baterem em mim Eu perdi a velocidade Porque aquele pulo ali É embaçado Vai por mim É bem difícil Beleza Cheio de bola Aqui Isso é daqui Abaixo Não esquece Fechou de bola Duas voltinhas Ótimo Completei meu life Cuidado nesses retardatários Vamos utilizar aqui Isso Bichinho que explode Fiquei com medo dele Ficabei errando a curva aqui Beleza Cheio de bola Segura pra baixo Beleza Vamos ter que passar por ali Só mais uma vez Eu tenho um nitro aqui Tranquilo Fechou de bola Cuvinho fechado Beleza Beleza Ah não Que droga Segura pra baixo Ótimo Ganhamos Aê garoto Isso Beleza Liga Queen Passamos Certo Agora vamos pra Liga King Tranquilo Não sei se eu vou dar o corte Se eu vou acelerar o vídeo Mas a gente já se vê lá Beleza Vamos embora Bom Beleza Ó Cinco pistas Mais ok Certo Agora vamos Para A Liga King Cara Essa É complicada Velho Liga King Dificuldade Padrão Vamos lá Multisite 3 Vamos embora Amarelinho Sempre com aquela Aceleração de sempre Vamos embora Mais uma vez A gente perde todas as vidas Infelizmente Mas é isso aí Vamos conquistar tudo De novo Aqui já A pista já muda Totalmente Que vai ter Um Uma Minas terrestres Agora Só para complicar Nossa vida A Liga King É isso aí É bem mais difícil Vamos lá Life cheio Essa música Da primeira fase É clássica demais Vamos lá Opa Sai Quase pego Nas pontinhas Ali Ah Caramba Foi duas pancadas Show de bola Fizemos a curva Ali colocando O joelho No chão Quem manja Dentidade de moto Sabe o que é Que eu estou dizendo Vamos lá Show de bola Opa Ah Ah Me atrapalhei Beleza Opa Beleza É interessante Que só eu Passo das minas As minas Estão intactas Ali Só as duas Que eu caí em cima É que estão usadas É muito roubo Isso Vamos lá Tchau Só filhão Só filhão Aqui Opa Isso Não Mais duas Coloca o joelho no chão E vai Tem um nitrozão aqui Completar o Life Vamos lá Vamos lá Paranana 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 Isso Passa de tranquilo Agora Vou usar um nitrozão aqui Tem três Vou usar mais um Beleza Toma mais um Beleza Seis mil pontos Passando em primeiro Você ganha bastantes pontos Ah Essa pista aqui Vai começar a sofrência Aquela pistazinha do vento Só que agora Ela não é só Uma pista oval Ela tem curvas E são curvas Bem fechadas Olha isso aqui Embaçado Os caras não erram Um nitro Beleza Acertei um nitro Uma vez Aqui vou dando Só um toque No L No L No R No L Vamos lá Beleza Os caras não erram Um nitro Cara Que esbandido Sai cara Estou indo para o guardrail Toda hora Vai dar ruim aqui São dois nitros Vou usar um Fiz a curva Aqui na Na doida Olha Esse cara Empurra demais Sai Sai filho Sai Isso Beleza Estou concentrado Aqui Sai Ai Não quero bater Você não Pode passar Não quero Bater Naquele Trouxa Ali Senão Dá ruim Aqui o negócio Para mim Isso Filho Isso Vamos lá Última volta Dois nitros Se eu guardar Aqui Para O momento O quanto Precisar O cara Vai ter Outro Brilhando Aqui Beleza Não vou usar Nisso Não Aqui Não Esperar Para usar Na última Parte Tem terceiro Está ótimo Está ótimo Está ótimo Isso Está bom Perfeito Essa pista É horrível Perfeito 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 Mais 100 Pontinhos Eu ganho Uma vida Essa Ih Cara Essa é Essa é Chata Também É só Pista Pepino Aí eu ainda Erro Um pulo Aqui Beleza Vamos lá Vamos tentar Minha calça Dos caras Aqui Essa Navezinha Verda Ela Está me Devendo Demais Beleza Beleza Olha Essa curva Aqui No final Vamos lá Olha Uma vida Estava faltando Só 100 Pontinhos Beleza Tudo Chegou Aqui Sai Cara Da minha Frente Olha Para Isso Bati Demais Velho Ali Agora Meu life Foi-se embora Todinho Só Frente Essa Daqui Nas Ultimas Voltas Espero Que Eu Não Bata Mais Fica Puxando A gente Daqui Essa Danada Aqui Isso Beleza Primeirão Bichinho Show De Bola Show De Bola Sai Daqui Vamos lá Duas Voltas Metade Do Life O Cara Está Na Minha Cola Aqui Qualquer Vacila Ele Me Passa Beleza Usa Curva Perfeita Cara Não tem Como Não tem Como Tomo Nitruzão Olha Bate No Carinha Rosa E o Cara Rosa Não Explode Velho É Muito Roubo Aqui Não Certo Partos Imas Beleza Curva Aqui Com Dois Carinhas Beleza Passei Todo Mundo Ótimo Sem Bater Ali Vamos 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 Isso Ufa Vamos Ainda Falta Muito Para Ganhar Outra Vida Vem Falta 4.900 pontos Vamos Beleza Aqui Tem Um Atalho Que Ele Pula Ali Mas A Gente Só Consegue Passar Se Tiver Um Turbo Certo Então Vou Mostrar Para Vocês Na Próxima Volta Só Eu Gosto Dessa Picha Aqui Que Ela É Bem Larga Então Ela Deixa A Gente Mais A Vontade Para Fazer As Curvas Apesar Dela Serem Fechadas Mas Dá Para Fazer De Boa É Mais Larga Que As Outras Vou Mostrar A Vocês Só Tem O Turbo Vem Para Cá Segura Para Baixo Beleza Mais Ou Menos Isso É Arriscado É Opa Não Fui Olhar Para Outro Canto Aqui Ali É Arriscado Porque Se Você Errar Você Morre Não Tem Desculpa Beleza Já Já Não Posso Ir Porque Eu Não Tenho Mais Nitro Acabei Usando Ali Beleza Mas Dá Para Passar Tranquilo Beleza Tranquilão Vamos Lá Show de bola Isso Quase que eu caio Vélios Show de bola Show de bola Bate não Filho Qualquer batidinha Que eu dou Os caras Já Ficam na minha cola Que querem me passar Última volta Vou guardar Esse nitro Beleza Vou guardar Não Eu vou usar Vou por aqui Mesmo Só vai Isso Garoto Senta Agora Aqui No final Isso Isso Aí Beleza Até Um rabiado Ó Foi Boa Mais Uma vidinha Beleza Quatro vidas Para passar Da última pista Né Vamo Lá Embaçada Essa Embaçada Curvas Muito Fechadas Que a gente Tem que Tentar Economizar Bastanto Life O segredo Dessa pista É Isso Tenta Economizar Life Aqui Bater O mínimo Possivel Já Errei Ali A curva Se não Foi Bom Beleza Tô Tô Fazendo A curva Mais lento Tô Mas é Justamente Isso Eu tô Querendo Não Bater Beleza Sai Sai Beleza Vamo Lá Primeira Volta Tá Aqui Peles Cantinho Aqui Isso Sai Sai Daqui Tô Chão Beleza Show De Bola Beleza Tô Fazendo Devagarzinho Tô Mas Eu Não Justamente Isso Cara Eu Não Quero Bater Não Ah Não Velho Vou Até Que Aqui Por Fora Dá Uma Enchida No Life Aqui Tive Que Até Por Fora Ali Pra Dar Enchida No Life Vou Usar Um Nitro Aqui Nem Saber Embora Ah Fiz Traçado Errado Velho Dessa Curva Isso aqui É decorebo Velho Você tem Que decorar A pista Fazer O traçado Certinho Beleza Agora Acertei E o Cara Ainda Me Empurrando Aqui O Imã Me Puxando Beleza Uff Vamos embora Duas Voltas Pro Final Aqui Por Esse Tempinho Evitar Que Esse Tris Que Na Gente Beleza Tentar Acertar Esse Traçado Aqui Agora Acertei Beleza Vamos Lá Olha o S Aqui Fiz Errado Mas Não Bati Só Bastante Velocidade Mas Não Bati Como Eu falei Essa pista Aqui O segredo É Você Tentar Economizar Life Não Bate Não Filho Da Mãe Vou Morrer Vou Morrer Vou Morrer Vou Morrer Vai Bati Demais Droga Caramba Naquela Parta Ali Já No Finalzinho Velho Da Pista E Não Tem Mais Nitro Meu Life Tá Uma Bosta Vou Vem Aqui Ó Já Começou A Piscar Os Caras Começaram A Chegar Não Não Tem Nem Como Caramba Deixa eu Tomar Uma Água Aqui Concentrar Droga Velho Finalzinho Cara Tava Indo Bem Muito Muito Roubo As Naves Só Batem Em Mim Cara Não É Juro A Vocês Não É Choro Joga Esse Jogo Pra Você Ver É Muito Roubo Beleza Nessa Primeira Volta Eu Fui Muito Banho Coçando Queixo Agora Cuidado Nas Minas Aqui Beleza Acertei o traçado Tem Que Lembrar Dessa Curva Toda Vez Ótimo Fiz Muito Bem Elas Por Sinal Passou Por Dentro Da Nave Vai Dizer Que É Choro Isso Não É É É Muito Roubado Injusto Beleza Perilife Vamos Embora Ainda Bati Demais Ali Cara Vamos Lá Vamos Usar O Nitro Não Quero Nem Saber Comecei A Bater Ali Usei O Nitrão Vamos Embora O Cara Comece A Bater Bate Um Bate Outro Tchau Beleza Bora lá Duas Voltas Só Duas Voltas Vamos Vai Que Dá Aqui Vim Por Aqui Vou Perder O Traçado Da Curva Se Consegui Beleza Ó Vim Pra Cá Ó Traçado Perdi Traçado Nitro Nitro Nele Vai Passar Por Dentro Do Cara Não Bate Beleza 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 Outra Volta Vamos Concentrar Aqui Vou Soltar Logo Um Nitro Aqui Quero Nem Saber Beleza Caramba Meu life Tá até Bom Ótimo Fiz a Curva Bem Legal Vamos Lá Ele Tá Na Minha Cola Ah O Cara Tava Parado Ali Beleza Show Bola Beleza A parte Final Aqui Ó Olha Última Curva Começou A piscar Aê Zerado Cara Aqui É Difícil Cara Esse Jogo Galera Tenta Jogar Esse Jogo Pelo Menar Dificuldade Iniciante E Pega Essas Últimas Fases Aqui Que Vocês Vão Entender O que Eu Tô Dizendo Beleza Mais Uma vez Quero Agradecer A Todo Mundo Que Se Inscreveu No Canal Ultimamente Certo Nosso Canal Tá Dando Uma Crescida Legal Então Se Você Tá Assistindo Esse Vídeo Não For Inscrito Se Inscreve Aí Deixa Suggestão De Jogo Que O Próximo Jogo A Eu Joga Que Pode Ser O Seu Jogo A Jogo A Jogo A Jogo Jogo A Jogo A Jogo Jogo A Jogo A Jogo A Jogo A Jogo A Jogo A Jogo A